Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o administrador, empresário e coach financeiro Rodrigo Miranda listou 8 criptomoedas como sugestão de composição de uma carteira de investimentos para 2022 e o percentual de cada uma delas nos criptoativos negociados. Dessa forma, Miranda acredita que o Bitcoin ainda vai surpreender este ano ao argumentar a possibilidade de maior adoção da principal criptomoeda do mercado. Ele sugeriu que os investidores mantenham pelo menos 60% de seus criptoativos alocados em BTC, argumentando que a criptomoeda é sólida e que deverá ter uma aceitação cada vez maior com o passar do tempo, além de possuir uma maior liquidez e participação de investidores institucionais. Sugerindo uma reserva de 15% dos criptoativos investidos, Rodrigo elencou a Ethereum como outra proposta para este ano. Para ele, a atualização da rede blockchain, conhecida como London Hard Fork, trará mudanças significativas à Ethereum, já que a proposta está relacionada à redução de taxas e para fazer com que o Ether seja deflacionário. A Binance Coin BNB, na visão de Miranda, deve representar 5% da carteira. Segundo ele, uma das vantagens está relacionada aos pagamentos de taxas nas exchanges e nas redes da Binance. Ele também lembrou que, assim como o BTC, o BNB também possui uma quantidade restrita em circulação, além do programa de queimas da Binance. No grupo de moedas que não poderiam faltar nas carteiras de investidores este ano, na visão de Rodrigo Miranda, também está a Shilink, que esta semana chegou a acumular uma valorização de 13% em 7 dias. O token de finanças descentralizadas é a criptomoeda da principal rede de oráculos do mercado de criptoativos. E para quem não sabe, oráculos são protocolos que fornecem dados off-chain para as redes, a fim de que os contratos inteligentes possam ser validados e executados com a precisão máxima. Miranda também citou a Solana, recomendada a ocupar um percentual aproximado de 2,8% dos investimentos ao frisar o objetivo de solucionar os problemas de escalabilidade existentes na rede do Bitcoin e da Ethereum, segundo ele. Outro protocolo de FAI cunhado na Ethereum que, segundo ele, merece atenção este ano é o AVE, cujos tokens também são recomendados a ocupar em torno de 2,8% das alocações dos investidores. O argumento do analista para o otimismo em relação à AVE este ano gira em torno do empoderamento que o token permite aos seus proprietários em relação às tomadas de decisão para a melhoria da plataforma. A sidechain Polkadot também está no radar do especialista para 2022 com 2,8%. Para ele, as pontes construídas pela Polkadot na segunda camada da Ethereum vão ajudar a fomentar o mercado este ano com a conexão entre redes distintas e, consequentemente, se converter em valorização do DOT. Completa a lista de Rodrigo Miranda, a rede de stablecoin de código aberto Terra, Luna, que no final do ano passado se consagrou como a segunda criptomoeda de FAI no mercado e que na avaliação do especialista também aparece como uma sugestão em torno de 2,8% entre os investimentos. Acesse o nosso site www.fema.org.br